A PNAD Contínua, divulgada nesta quinta-feira, mostrou que em 2016 o Brasil tinha em média 22 milhões e 600 mil trabalhadores subutilizados, isto é, pessoas que estão desempregadas, que trabalham menos de 40 horas por semana, mas gostariam de trabalhar mais, ou ainda aqueles que buscam emprego, mas não podem assumir a vaga. O número é 24% maior que no ano anterior. A região metropolitana de Salvador teve a taxa mais alta para o ano, 19%. O estado de Santa Catarina teve as taxas mais baixas, em torno de 6%. O novo indicador do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostra ainda o tempo que uma pessoa leva até conseguir um trabalho. Entre 2012 e 2016, o número de pessoas que ficaram até dois anos procurando trabalho subiu 121%. O resultado, segundo o coordenador de trabalho e rendimento do IBGE, é fruto das dificuldades na economia. A classe que mais aumentou foi a classe de dois anos ou mais, ou seja, não é a classe que abarca uma quantidade, uma frequência maior da população que está procurando trabalho. Os dados mostram que as pessoas estão demorando mais tempo para conseguir trabalho em função da crise.